Propagandas fazem parte do nosso cotidiano, não é? Nas redes sociais, na TV, nas ruas, pra onde olhamos vemos a divulgação de uma marca ou de um produto. E talvez você pense, mas como que eu faço pra entrar nesse mundo do publicitário? É isso que você vai descobrir hoje, aqui comigo no Que Profissão É Essa? Publicidade é a ferramenta responsável a comunicar produtos, serviços e marcas a um público-alvo. Sim, você talvez até pensava que não, mas a publicidade é uma das ferramentas utilizadas pelo marketing, sendo considerada uma ciência social. Isso porque o profissional pesquisa, analisa, entende o seu público e suas necessidades. Chega assim a melhor maneira de comunicar pra cativar, provocar, realizar desejos e gerar valor às marcas. E como envolver e engajar o seu público-alvo? Utilizando redes sociais, sites, TV e outras mídias. Então o publicitário planeja, anuncia, comunica, conversa, engaja, envolve o seu público, promove ideias, valores, produtos, serviços e marcas. Ou seja, o fato de você desejar aquele tênis daquela marca que você ama e comprá-lo, se deve a uma campanha que foi muito bem desenvolvida, com muito empenho por um publicitário, bacharel em comunicação social, publicidade e propaganda. Agora falando sobre a graduação, eu já adianto que o curso de publicidade e propaganda está inserido na indústria criativa. É o curso mais procurado da área de comunicação social. E insere os alunos em uma das profissões mais estimulantes que tem no mercado. Onde grandes ideias nascem e a criatividade ganha asas. Na faculdade você aprende tanto aquela base mais conceitual, com teorias da comunicação e estudos do consumo, quanto técnicas e práticas para desenvolver planos de marketing, criar e gerir campanhas, utilizar softwares e explorar a tecnologia. Em resumo, aspectos mercadológicos, técnicos e criativos da publicidade. O curso costuma ter duração de 4 anos. O diploma é de bacharel em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. E você pode comentar aqui, beleza, Cat, adorei seu vídeo, deixei meu like, vou me matricular nesse curso agora. Mas onde estão as vagas de emprego? Que tipos de empresas eu poderia procurar para conseguir trabalhar? Então, no mercado de publicidade, você encontra 3 grandes grupos de empresas. Agências, anunciantes e veículos. E além do publicitário criar campanhas para grandes marcas, ele também pode trabalhar na produção, no planejamento, no marketing, na pesquisa de mercado, na comunicação social, no atendimento, em mídia, na redação publicitária, na direção de arte, no marketing digital, em promoção de vendas e até mesmo em consultoria. Ufa! São muitas possibilidades, galera! E você também pode estar se perguntando, como que é o salário dessa galera? Bom, isso é muito variável. Nos anunciantes, por exemplo, você pode trabalhar como analista de marketing ou analista de comunicação e ganhar, em poucos anos, cerca de 3 mil reais. Dentro das agências, você pode começar como assistente de criação, ganhando por volta de 1.900 reais. E evoluir para diretor de arte, ganhando por volta de 3 mil reais. Essa é uma área em que o céu é o limite. Você pode chegar a ser diretor de criação, ter a sua própria agência ou head de um departamento, podendo ganhar muito mais. Para quem assistiu até aqui e gostou do que se foi falado sobre publicidade, você precisa ter em mente que essa é uma área dinâmica, está sempre em movimento. Então, se você é uma pessoa antenada que gosta não só de acompanhar as novidades e tendências, mas de criar e inovar, essa pode ser a sua profissão. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo e não esquece de curtir esse vídeo. A gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima!